Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Inicio com você, amado ouvinte, esta oração matinal de segunda-feira, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Quero compartilhar com você, nesta segunda-feira, alguns elementos orantes para ajudá-lo a vencer a depressão, se precaver contra ela, e saber compreender também esta moléstia espiritual que às vezes está presente em pessoas da sua própria casa, seus amigos, e assim por diante. A depressão não escolhe sexo, cor, idade. Qualquer pessoa pode, infelizmente, ser contaminada com esta noite escura que a depressão produz no coração da pessoa humana. Não escolhe médico, funcionário público, sacerdote, seminarista, religiosos, religiosas. Não poupa a mãe, pai, filhos. A depressão é uma realidade, é uma moléstia, é uma patologia que cresce assustadoramente entre nós. E a pandemia, esse contexto estranho que nós vivemos, muitas vezes torna-se aquele gatilho que faltava para que alguém entre na noite escura e triste da depressão. Como é triste o coração alcançado por esta peste? Pois a pessoa começa a morrer de si, a morrer por dentro. O padre João Moama, que era médico, que morreu há muito tempo, ele dizia que esta realidade pode ser chamada de neurose nuógena. Neurose é uma doença do nus, do espírito. a depressão é uma doença espiritual. Ela não atinge somente o corpo, mas atinge a alma e da alma ao corpo. Porque a depressão pode trazer outras consequências somáticas no próprio corpo, mas é uma doença triste que vem de dentro, que vem da alma e a pessoa mergulha nesse tempo de escuridão, esse tempo cinzento, se tornando uma pessoa triste, sem alegria, sem entusiasmo, sem a dinâmica da vida, muitos até se escondendo na escuridão do quarto, sem querer ver ninguém, sem querer sair. A depressão ela vai matando a pessoa de dentro para fora. E qual é a causa disso? Onde está a causa da depressão? É um assunto intrigante que os psicólogos, psiquiatras estudam isso há um certo tempo, pois é uma doença bem moderna, ela não era tão presente em tempos atrás, sempre existiu, mas nos últimos tempos ela está muito ligada a esse contexto que o mundo moderno vem trazendo, contexto de tristeza, de depressão, de angústia e muitas pessoas por fraqueza interior, qualquer um de nós fraquejou interiormente e pode cair nisso. A depressão ela está aninhada bem no orgulho humano. Dentro de nós há uma expectativa de sermos sempre vencedores, de nunca sermos perdedores. E quando a gente perde algumas coisas que não damos conta de ressignificar essa perda, o que ocorre? Você começa a se sentir fracassado. E aí é um caminho aberto para a depressão. O ser humano é dotado de uma força interior para aceitar com o poder da humildade tudo o que fere o nosso orgulho, as perdas, entre elas a morte, a perda econômica, a perda de um emprego, a perda de um grande amor e por aí vai. A perda de oportunidades. Então é preciso aprender a trabalhar isso. E o deprimido ele precisa buscar ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra na confissão, uma boa confissão também ajuda, uma boa conversa com o sacerdote. precisa buscar ajuda de quem ora, porque a pessoa numa crise de depressão ela também não consegue orar. Então é preciso buscar esta ajuda, é preciso reconciliar-se com a sua história, aceitar tudo o que você perdeu ao longo da vida, tudo, desde a sua infância até agora, seja qual for a perda. Aceite, ressignifique, use destas perdas, destas dores causadas pela ausência daquilo que você queria ter e não pode ter mais, degraus para você alcançar cada vez mais a luz do alto. Que isso não sirva para você descer a escada do porão e ficar lá embaixo na escuridão fora do mundo triste, desolado, coragem, você que está com depressão coragem, busca estas forças que estão dentro de você, aceite as perdas, aceite aquelas aparentes derrotas porque o seu Deus, o nosso Deus é vitorioso, ele venceu a morte e Jesus não venceu a morte lá dentro do sepulcro mas foi no alto da cruz e é no alto da cruz da luz que vem do alto que você vai deixar nesta manhã Deus iluminar o seu interior e você vai dizer adeus depressão, eu me amo porque Deus me ama, eu aceito a minha história, eu não quero mais ficar apegado ao que passou as dores do passado, mas eu quero ir adiante conduzindo-me pelas mãos do próprio Jesus que é a luz que invade todo o nosso ser, amém. O salmo da Santa Missa de hoje ele é muito bonito, o salmo 149, logo no versículo primeiro ele diz assim cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. Os salmos são orações muito profundas e aqui eu quero lembrar a você que um dos métodos que eu tenho por mim que ajuda na oração para a cura da depressão é o louvor você louvar a Deus agradecer a Deus pelo dom da sua vida e louvar também por aquelas perdas se você perdeu a mãe o pai na infância se você perdeu aquela pessoa tão amada ou esposa esposa um filho não fique parado na morte comece a louvar Senhor eu te louvo por essa dor que eu vivi por esta angústia que eu passei eu te louvo por esta pessoa que perdi por aquela oportunidade que saiu das minhas mãos o louvor é uma oração profundamente curativa quando nós louvamos a Deus o próprio Deus vai nos limpando nos purificando com seu espírito a partir de dentro e assim a gente vence a nós mesmos você vence a angústia causada pelo orgulho ferido machucado pelas perdas e então você terá uma visão muito mais elevada do que esta visão deprimida a pessoa deprimida ela mergulha no casulo da escuridão da tristeza ela não consegue enxergar esperança não consegue ver luzes por isso que a grande parte dos deprimidos gostam da escuridão do seu quarto fechados atormentados pela própria angústia da perda ah mas eu não lembro do que eu perdi lembra vai louvando a Deus louvando a Deus pelas dores pela pobreza que você tem que viver por tudo aquilo que você perdeu você vai louvando agradecendo a Deus de coração aceitando aquelas bobagens as realidades da vida que aparentemente são derrotas mas que diante dos olhos de Deus se tornam vitórias luzes o deprimido precisa com a ajuda do médico com a ajuda sacramental com a ajuda do psicólogo da pessoa que é profissional para cuidar disso com seus medicamentos mas ele precisa sobretudo dessa força interior que vem do coração eterno de Cristo e com certeza você que está afundado na depressão dentro de você existe toda uma potencialidade de vida de amor e de grandeza que precisam ser colocados para fora geralmente uma depressão ensina muito quem supera a depressão torna-se uma nova criatura uma nova pessoa renova muitos conceitos da própria vida do amor da existência da história e da esperança não deixe de que o demônio autor da escuridão continue te acorrentando nesta depressão abra-se ao Espírito de Deus louve reze com força com fé e saia do casulo e suba a escada que dá acesso à luz mesmo que você tenha que passar pela cruz do calvário Pai Santo Deus de amor derrama o Espírito Santo no coração do ouvinte que nos escuta agora no coração da pessoa que carrega a escuridão da depressão Pai que esta dor que esta ausência de luz que esta falta é de sentido para a vida que estes pensamentos de morte de tristeza de aniquilamento caiam por terra deixando este coração para que ele seja mergulhado na luz e da reconciliação quebra Senhor todas as dores deixadas pelas perdas do passado dai Senhor a alça da esperança no Cristo a este irmão a esta irmã que sofre Deus te levante da tristeza da dor e da escuridão e te faça uma nova criatura na luz do ressuscitado que vive entre nós Amém Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José seja abençoada a sua vida prezado ouvinte e a vida de todos os que sofrem com a depressão em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã se Deus assim nos permitir Tchau Tchau